Quantas oportunidades de emprego, até mesmo de uma promoção, porque não tinha o inglês. Gente, nunca é tarde pra estudar, não é mesmo? Verdade, Kelly. E aqui na unidade do Picanço, você fazendo a sua matrícula, leva um presente maravilhoso que é essa caneta. Exato, presente, vem junto com o material. Olha que bacana. Ajuda o aluno na pronúncia pra estudar em casa. Isso daqui, presente o Wieser pra você. Aprimorando seus conhecimentos com facilidade. Cliente Optour tem 25% de desconto. Não deixe de ligar, acesse o site também. Liga agora. Tá aparecendo o site aqui embaixo, wizardguarulhos.com.br. Nosso telefone 24610633. Não deixe de aproveitar, confira mais sobre as promoções Volta ao Mundo. Bacana promoção aqui, pessoal. Volta ao Mundo só esse mês, hein? É isso aí, qual que é o endereço? Aqui nós estamos na Avenida André Luiz, número 390. Telefone? Com 7 unidades aqui na cidade de Guarulhos. Centro, São João, Picanço, Tabuão, Bom Sucesso e Vila Galvão. Sempre tem o Wieser perto de você. Telefone tá na tela, Wizard, você bilingue.